Agora vou te mostrar que eu sou mulher, não sou mulher, te espera Mulher! Eu sou linda, absoluta, eu sou Stephanie Do meu crossbox eu vou sair, eu vou dançar Me diverti, não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou demais Viva Stephanie! Gente do meu portão, te esperei, te esperei, você no meio Agora vou te mostrar que eu sou mulher, não sou mulher, te espera Quero ouvir vocês! Eu sou linda, absoluta, eu sou a preta, azul Do meu crossbox eu vou sair, eu vou dançar Me diverti, não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou demais Demais Vamos lá